Senhor presidente, vereador Juarez, primeiro secretário, vereador Zé Newton, segundo secretário, vereador Daniel, vereadora Zélia, colegas vereadores, a imprensa aqui presente e todos que nos acompanham pela rede social a essa reunião ordinária. Na verdade, a última reunião do terceiro período legislativo. O requerimento 726 é um requerimento que eu fiz até semelhante a esse, no sentido de pedir informação se havia algum parcelamento por ter trazido essa informação a alguns assessores da atual gestão, falando dos parcelamentos que não passaram nesta casa e, de certa forma, ficou a dúvida se houve ou não recolhimento. Eu fiz um requerimento sobre esse mesmo assunto, mas me dirigi primeiro para o INSS e a resposta foi que não houve. E agora estou fazendo o mesmo requerimento, pedindo sobre se houve algum requerimento para o limoeiro prévio, se houve algum parcelamento que não passou por esta casa na gestão passada do prefeito João Luiz e gostaria de saber se o ex-prefeito fez algum pagamento desse parcelamento que não passou nesta casa ou também a atual gestão chegou a fazer algum pagamento referente a esse parcelamento que não passou pelo Legislativo Municipal. Então, é um pedido de informação, é importante para o Legislativo acompanhar o que está acontecendo, é importante porque já se teve uma CPI e foi levantado o débito atrasado e, graças a esse levantamento, a atual gestão já pagou uma parcela, uma parte considerada dos 12 milhões, foi o que ele colocou aqui nesta casa, que houve vários pagamentos antecipando, inclusive, algumas parcelas desse parcelamento levantado pelo Legislativo, os vereadores, onde acompanhou a CPI, onde aprovaram por unanimidade o relatório e, graças a esse relatório e esse levantamento, foi possível detectar esses valores e a informação que a atual gestão já pagou bastante, um valor considerado sobre esses valores atrasados. Então, estamos querendo saber agora sobre a limoeiro prévio, se houve parcelamento, se foi pago ou não foi pago. Se os parcelamentos que a gente trata aqui é os parcelamentos que não passaram pelo Legislativo. E a gente quer saber se a gestão que utilizou de uma manobra para enganar a Previdência, dizendo que tinha feito parcelamento e, na realidade, não mandou para o Legislativo. Eu quero saber se houve algum pagamento desse. Ou até mesmo a atual gestão, por acreditar que esse parcelamento estava todo correto, se houve também algum pagamento desse parcelamento, que é de fato, mas não é de direito, porque não teve autorização do Legislativo Municipal. O requerimento 766 é um requerimento... É o requerimento que terminei de colocar. O 767 é o requerimento onde é repetitivo, porque, no anterior, tive a oportunidade, juntamente com o vereador Neto Siqueira e com o vereador Luiz de Matadouro, onde fiscalizamos os postos de saúde e foi detectado, naquele momento, falta de medicamentos. Houve o requerimento pedindo o reabastecimento. E, ultimamente, na cidade onde eu passo, muitos imoerenses pedem para cobrar o reabastecimento dos postos, porque, inclusive, medicamentos que eles procuraram, não encontraram. Então, eu estou apenas fazendo o requerimento, renovando o pedido, para que o Sr. Prefeito Orlando Jorge possa determinar uma avaliação sobre a falta desses medicamentos, verificar quais são os medicamentos que estão faltando, e que possa vir a abastecer para não prejudicar os limoerenses, especialmente aqueles que precisam desse medicamento, porque faz de uso contínuo, quem tem pressão alta, quem tem diabetes. Então, é necessário, quando tem esse uso contínuo, ter esse medicamento, para que possa a população ser assistida. Então, esse requerimento é nesse sentido. E o requerimento 7168 é um requerimento que já passou antes da chuva, que a gente alertou, e agora, após chuva, do inverno, está terminando as últimas chuvas no mês de agosto, setembro. Mas, assim, está pedindo... Inclusive, foi, naquele mesmo outro requerimento, teve apoio de vários variadores dessa casa, no sentido de pedir essa operação tapa-buraco, porque não vamos chegar a pedir que vá consertar todos os calçamentos para asfalto, que é impossível do ponto de vista financeiro. Não se tem recurso para isso. Mas que, pelo menos, faça uma operação tapa-buraco, para que evite acidentes de mortos, evite gasto com os proprietários de carro, quando se cai em buraco, às vezes é necessário trocar alguma peça. Então, é importante para a população que paga imposto, principalmente os impostos ligados ao carro, que vende, de certa forma, uma parte para o município, é importante que reveja essa situação, para que não traga prejuízos aos proprietários de veículos e motos. Então, está aqui os três requerimentos. Peço apoio dos variadores desta casa, para que possa seguir o requerimento ao prefeito e solicitar o que está sendo pedido nestes requerimentos. que foi mais importante para a população. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL